Vamos ver então? Fala Sandy, cadê você minha filha? Fala Pai, tudo bem? Tô passando aqui pra te dar um beijo Te desejar feliz dia dos pais Amanhã a gente vai tá junto, eu vou te abraçar Muito, te apertar muito, eu vou falar tudo isso Pra você, mas eu quero Deixar aqui pra todo mundo saber Que se eu pudesse escolher O meu pai, eu escolheria você Tá? Obrigada por tudo, tudo, tudo Nessa vida, te amo muito Um beijo Oi pai, oi tio Feliz dia dos pais pra vocês Bom, pai Já gravei algumas vezes Depoimento de dia dos pais E eu sempre me emociono, então vou tentar Ser breve E dessa vez Não me emocionarei, você vai ver Vou segurar a onda Ó Você sabe que Você é a minha grande referência Pra basicamente Tudo Você me Me ensinou A coisa mais importante As coisas mais importantes Que eu exerço na minha vida Que Em primeiro lugar A paternidade O que é ser pai Que é o papel Mais importante que eu desempenho E eu aprendi com você E E você me ensinou ótimas lições Eu sou muito Muito, muito grato Por isso E você Me ensinou a conexão Com a música Que é É o que eu respiro Então Pra eu não me emocionar Eu vou acabar esse vídeo já Feliz dia dos pais Te amo Oi pai Tchau 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 Tchau